Bora! Estamos aqui, já perto do Guararema O Anderson já está ali deitando nas curvas E vamos! Chama! Só ficar tranquilo, porque com alguns pedaços muito molhados Tem bastante cara seca Aqui ontem né, não tem jeito Olha como está meio úmido Que alta! Muito molhado, olha isso É isso Está meio tão brabo Partezinha da rodovia Aqui em Jacareí Bora! Agora Aqui está autorizada a partir do Dom Pedro Dá aquela segurada Bichão 03, vem que vem Ok Bora Anderson, bora filho! Bota a bicha para acelerar! E a gente passa hein! Bota a bicha para acelerar! E a gente passa hein! A gente tem que ficar tranquilo na saída do túnel A gente tem que ficar tranquilo na saída do túnel E o Felipão para trás E o Felipão para trás aí E a gente tem que ficar tranquilo no suspiro Paz! E o Felipão para trás! A gente tem que ficar tranquilo no pain cm A gente tem que ficar tranquilo no paino E o Felipão para trás Tem que ficar tranquilo no paino É só os estouros É só os pipocas, é só o fogão que sai, velho Ai, caraca, viu? Bora Suave, pô Ai, os dois aí, ó Eu acho que aqui já é a entrada Jacareí, já Não sei se é essa aqui Dom Pedro e Garatá A ombro pega Beleza? Bora Entradinha de Garatá Embora, galera Embora, é isso mesmo, galera É baixa Bora Bora Foi pra acelerar o bagulho, pô Vai pra atorar, Felipão Pode vir, pode vir É a E3 na cola, filho É a E3 na cola, filho Embora, Anderson Embora, Anderson A E3 vai bem demais, velho Ó É a E3 na cola, filho E aí, o que é a E3 na cola, filho Opa, psiqui Vamos lá. Bora! E o bicho acelera, hein? Bora, bicho! Bora!